Oi amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar dois modelinhos de blusas customizadas fáceis pra vocês fazerem em casa. Se você não conhece e customizei, tá perdendo suas dicas, clica aqui pra se inscrever e vir fazer parte, né amiga? Isso que é até grátis. Tem muito tempo que eu não trago vídeo de customização de roupas por aqui, então se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim de customização, vamos tentar chegar a 2 mil likes, feito? Assim que chegar em 2 mil likes, eu trago mais vídeos de blusas customizadas, e shorts customizados, calços customizados, tudo customizado. Então é isso amores, espero muito que vocês gostem, mas agora sempre vamos lá, bora customizar? No primeiro modelo amores, eu comecei cortando a gola e a manga, deixei um espaço de 4 dedos assim, mais ou menos um palmo fechado, e fui fazendo vários cortes na vertical, desse jeito. No total eu fiz 4 cortes, mas pode ser quantos vocês acharem que vai ficar legal. Com algumas tachinhas, pedrinhas e pérolas, eu enfeitei todas essas partes onde eu cortei, desse jeito. O que tinha que encaixar, eu fui encaixando normal e fechando as perninhas, e as outras que não tinham essas perninhas, eu colei com cola de silicone, como a pérola, e é bem fácil. É só seguir as pedrinhas que você tem em casa, que dá super certo. Eu me inspirei e peguei nessa pegada mais prata e branquinho, então coloquei pérolas, caveirinhas, tachinhas quadradinhas, redondinhas, e fui soltando a imaginação e botando vários aleatórios. Super fácil né amores, olha como ficou, eu adorei. Eu fiz de um lado só, mas pode fazer dos dois lados, que super dá certo. E aí, o que vocês acharam? Para esse segundo modelinho, eu vou usar também uma camisa de malha branca, assim, simples, e comecei fazendo um triângulo invertido na parte da frente, como se fosse um decote, sabe? É um decote na verdade né? Nesse primeiro momento eu não tirei a gola, e eu fui colando o elástico com cola de silicone por volta. E daí finalizei na costura que fica acima do ombro, sabe? Cortei na medida da costura, para ficar um acabamento bem bonitinho, e do outro lado eu fiz a mesma coisa. Também colei com cola de silicone e cortei na mesma altura. Virei a camisa do lado avesso para fazer as tiras do decote, e colei as pontinhas também com cola de silicone. E daí é só colocar quantas tiras você quiser e quanto achar que vai ficar super legal, e depois, se você preferir, pode costurar, dar vários pontinhos com a linha da mesma cor do seu elástico. É só ir dando os pontinhos assim por cima que dá super certo, mas é opcional. Dá super certo também fazer com elástico preto. Olha como fica muito mais legal, gente. Viu? Eu super gostei, realçou super mais a blusa. As mangas eu dobrei assim e dei um pontinho. Dei um pontinho na parte de baixo e na parte de cima, para não soltar essa dobra, e fiz isso nas duas mangas. Com o elástico preto, eu já preferi tirar a gola. Achei que ficou meio nada a ver, sabe? Aquela gola branca no meio do elástico preto. Mas é opcional, o que vocês acharem legal, ok? Então eu tirei a gola e achei que ficou mais soltinha. Gostei mais assim. E prontinho, amores. Eu amei. Olha como ficou legal. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E aí, amores. Gostaram? Não esqueça de marcar com a hashtag E aí, que eu estou mezei, se vocês quiserem em casa, que eu vejo tudo no Instagram e dão muito like. Minhas redes sociais já estão aqui na tela, para a gente se encontrar por lá, quando eu não for no YouTube. Estou lá nas redes sociais, não me engano, fazendo papo com vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!